E ele começa com a primeira pergunta, professor, hoje estava lendo uma das notícias dizendo que alguns analistas, entre aspas, estão projetando mais três altas da Selic ainda para este ano. Se não me engano foi a XP, não foi? A XP que começou a falar que vai a 11,25 juros e por aí vai, e ele educadamente avisa que continua. E o nosso índice, na máxima histórica, empresas do varejo no geral subindo forte. Lembrei de você, na mesma hora, gratidão sempre. Sempre um prazer. Enquanto a gente aguarda as perguntas, dá para dar uma comentada aqui. A gente tem tido umas ideias de mercado com relação a algumas coisas que na minha cabeça não tem muita fundamentação nesse momento. A gente vê, quando a gente olha os dados que vêm de inflação, crescimento e por aí vai, não vejo provavelmente motivação que a gente teria para de fato ter subida de juros. Além disso, você tem ali, por exemplo, pressão do IPCA por questões pontuais vinculadas, por exemplo, a combustível, gasolina. E não sei quem está acompanhando, mas a gente veio com uma queda agressiva nos últimos dias do petróleo, especialmente com a possibilidade de fechamento de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Então, a gente deve ter uma redução considerável hoje, por exemplo, hoje caiu dois em alguma coisa, se não me engano, o petróleo. Então, assim, essa pressão deve ser reduzida. O dólar vem arrefecendo constantemente, hoje novamente, certo? Com o governo mais quieto. O retorno ali do dólar é patamares mais casados com a realidade econômica do Brasil, estrutural, e menos com a bravata toda do governo de ficar enfrentando o Banco Central e por aí vai. Você tem a queda dos juros americanos basicamente contratada, certo? O início ali da queda dos juros americanos, o que novamente ajuda a empurrar o dólar ali, reduzir a pressão para um dólar mais alto e isso daí afeta diretamente tanto a questão do combustível quanto a questão do peso de passagem aérea. E aí, por último, o fator ali não tão agressivo, a gente tem custo de energia elétrica. Então, assim, se você olha aqui, aqui é controlável, aqui é administrável, certo? A gente tem medidas aí que podem ser tomadas caso aquilo ali virem o inflacionamento e muito pressionado no momento, especialmente pela questão de clima mais seco e possibilidade de redução dos reservatórios de hidrelétrico. Então, assim, dado, olhando para a inflação e vendo essa questão do IPCA vindo acima do esperado com base em questões que são ou pontuais e não recorrentes, ou vinculadas a questões que estão arrefecendo, petróleo, dólar e por aí vai, você consegue projetar uma pressão não estrutural na inflação, de modo que a gente não deve ter o Banco Central olhando para aquilo, não deveria, pelo menos, na minha visão, é sempre uma possibilidade, mas não deveria, pelo menos, tomar decisão com juros, que é uma coisa que afeta o longo prazo e a estrutura do funcionamento da economia por causa de questões pontuais que já vêm arrefecendo, certo? Quando você olha a inflação pressionada nessa última que veio, de julho, se não me engano, você olha para frente e você vê que aquilo ali não vai ser uma questão com a queda do dólar, com a queda do petróleo daqui a pouco, certo? Então, não vejo a ideia toda ali de altas na Selic, até o momento não vejo qualquer sentido, tá? E a questão de prever índice, é completamente, prever juros também, mas assim, prever índice é completamente chute, a ideia de prever preço é completamente fora da casinha, sem qualquer tipo de fundamentação. Rafael, boa noite, boa noite, Rafael. Com a iminência do Copom aumentar a taxa Selic, essa iminência não existe, então, essa parte não dá para considerar, não tem iminência nenhuma de aumentar a taxa Selic. Então, vamos com calma na previsão do futuro, vamos cuidar com massa sensitiva, que não dá para começar com uma premissa errada, tá? Não existe qualquer iminência de aumento de taxa de juros, tá? E aí, continua, qual o impacto para as operações de varejo da carteira? É o mesmo, se houver o aumento de taxa de juros, eventualmente, o que não existe qualquer iminência, não é, essa parte é importante reforçar, não existe qualquer iminência de aumento de taxa Selic. Se houver um aumento nos juros, eventualmente, o que acontece é que você tem o efeito marginal de juros um pouco mais caro, que é o que acontece sempre. Você vai ter juros repassados para... de endividamento um pouco mais alto, juros repassados para cliente um pouco mais alto, marginalmente uma pressão na inadimplência, mas é basicamente a mesma coisa, não vejo grande diferença. Mas é importante reforçar, pela enésima vez, não existe qualquer iminência, qualquer inevitabilidade de aumento de juros. Isso aí é coisa da cabeça, é que nem a recessão americana, não sei quem é que lembra, mas a gente ia ter recessão na segunda-feira retrasada. Aí, na terça-feira, já não ia mais ter recessão. Então, assim, eu cuidaria com essa vibe de querer adivinhar o futuro, massa sensitiva e por aí vai. Não existe iminência alguma de aumento de taxa Selic. Pode vir a acontecer? Pode, mas não existe qualquer iminência disso. Não existe nenhuma... Não temos nada contratado nesse sentido. Eduardo! Boa noite, mestre. Boa noite, Eduardo. Qual a sua opinião sobre as recentes notícias sobre o aumento da Selic? Já tem mídia precificando 12,50% no final do ano. Então, reforço o que eu falei lá em cima, certo? Não é notícia sobre o aumento da Selic. O que tem é notícia falando que tem gente achando o que vai acontecer, certo? Eu relembro vocês, segunda-feira retrasada, eu acho que retrasada, segunda-feira recente agora, certo? Se não me engano, não foi essa última, a outra, você ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Terça-feira você já não ia mais ter a recessão nos Estados Unidos, certo? Então, assim, a galera vai pensar e vai achar e vai projetar o que eles vão projetar. Erram consistentemente, não tem qualquer fundamentação para embasar esse tipo de projeção. Então, assim, é direito total de qualquer um falar qualquer asneira. Papel aceita tudo, certo? Então, você escrevendo uma notícia, ah, o Joãozinho falou que o juros vai não sei quanto, ótimo, o Joãozinho falou, eu estou um pouco me lixando para o Joãozinho falou. A opinião do... Por isso que eu não dou muita atenção para a opinião de tecido, porque, assim, esse tipo de coisa, ah, eu acho que vai, eu acho ótimo. Dois anos atrás, seis anos atrás, a galera jurava que ia ter uma recessão nos Estados Unidos. Não teve, teve um crescimento agressivo. Pouco tempo atrás, a galera jurava que a Evergrande ia quebrar, ia gerar uma nova crise de 2008. Nada aconteceu. Aí, dois bancos de pequeno, pequeno, médio e forte se deram mal nos Estados Unidos, aí ia ter uma crise bancária. Nada aconteceu. Aí, disseram que o governo é... que o... que não ia ter a bolsa fiscal, que o governo ia tirar o teto de gastos e não ia colocar nada. E botou, aí não aconteceu. Aí, disseram que o tempo todo fazendo chute sem fundamentação nenhuma. Ah, não sei o que. Estão dizendo que vai subir esse link. Deixa eu dizer. Estou um pouco me lixando, assim. Parabéns para você. Estavam dizendo, segunda-feira retrasada, que ia ter recessão nos Estados Unidos. Agora já não vai mais ter. Então, assim, quer acreditar que X é Y? O que quiser, certo? Eu não paro para pensar, assim, todo mundo tem direito de dar a opinião, mas não quer dizer que faz sentido. Eu não vejo, como explicado no canal, não vejo qualquer fundamentação, como eu falei da recessão lá. Não, você não sabe o que você está falando. Eu não vejo qualquer sentido na ideia de querer dizer que vai subir juros. Não vejo indicativo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você olha os dados, é o que eu estou falando constantemente. Tomar decisão com base em dados. Os dados, você olha os dados, eu não vejo qualquer fundamentação para subir juros. mas, vamos ver o que acontece. Mas o fato de ter gente falando o que vai acontecer, relevância é zero. Tem gente falando, a lot of people are saying, como diz o Trump, tem gente falando coisa o tempo todo. É uma cacetada de asneira, sinto muito. A galera que fala de Banco Central não sabe política monetária, vai falar o que do Banco Central? Então, assim, pode falar, acho ótimo, mas a ideia de que consegue prever evolução de juros já é ridícula. Mas, assim, mesmo supondo que conseguisse prever, não vejo qualquer indicativo de que a gente tenha necessidade de subir juros. Nenhum. Nenhum. É só olhar os dados que vêm. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas, vamos ver.